Glória a Deus! Eu creio que faz dois, três anos que não vem aqui, a gente foi de uma vez para um congresso de jovens, se não me falha a memória. E nós somos muito gratos a Deus por esta oportunidade da qual o Senhor nos concedeu, através do pastor Edebaldo Militão, dos pastores que estão aqui, que já são conhecidos há muito tempo, mais de dez anos eu creio, né? Pastor Edebaldo, mais de dez anos nós nos conhecemos e temos tido uma comunhão muito linda do Senhor. E graças a Deus por esta rica oportunidade. Nós somos gratos pela recepção que recebemos quando chegamos aqui. Agradecemos também ao pastor Aroulo por estar nos incentivando. Trazemos as saudações da igreja de Itorahashi, do presbítero Guioche, todos os irmãos, amém? Amém. Os jovens queriam estar conosco aqui hoje, irmão, mas não foi possível, devido a um compromisso que eles tiveram ali. E nós glorificamos a Deus, porque o pastor Edebaldo tem sempre nos dado e nos abençoado. E nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Hoje eu fiquei sabendo que é um culto intitulado Culto de Natal. E nada mais justo do que nós falarmos e decorrermos acerca do nascimento de Jesus. Então eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 26. O Evangelho de São Lucas, o único gentil a escrever no Testamento, Ele escreveu para os gregos, apresentando Jesus como o Filho de Deus, como o Homem Perfeito. Glória a Deus por isso. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Glória a Deus. É, João Miguel, não é daqui não, né, Pai? É emprestado, né? Vem aqui com os carentes. Só que ele falou que vai te salvar e se levar a família toda. Falei, então tá bom. Manda uma arma. Glória a Deus. Isso aí, vamos lá isso. Falei, deixa o João Miguel ir, que depois a gente vai todo mundo pra cá. Já tá na hora. Glória a Deus. Eu, o Evangelho de São Lucas, semana passada estivemos ali em Sanarugai, também no aniversário da igreja, encontramos nosso irmão Anílio ali, filha, foi uma bênção, graças a Deus. Quando estivemos ministrando a Palavra de Deus, Deus falou poderosamente conosco, saímos ser gozejados, chegamos em casa às 5 horas da manhã, acordamos, fomos pra igreja, da igreja viemos pra cá, e não descansam, que jeito nenhum, nós vamos ter a eternidade toda pra gozar com o Senhor, pra que descansar? Eu sempre digo, descansa pra coisa de gente velha. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, verso 26, estamos juntos? Amém? Amém. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem esposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve a graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Diz-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Concederás e darás à luz um filho e por leás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Japó e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que em ti há de nascer será chamado filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, sendo esse o sexto mês para aquela que era considerada estéreo. Pois para Deus nada, nada, absolutamente nada é impossível. Diz-lhe então, Maria, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, a sua prima. E ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou ela em alta voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, bendito fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mão do meu Senhor? E ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou no meu ventre de alegria. Bem-aventurada que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas e você diz amém. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você tem costume de dar glória a Deus? Você gosta de glorificar a Deus? Você aprendeu a exaltar a Deus? É isso que nós precisamos, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso significa que se você não souber ver a beleza da santidade de Deus, você não vai conseguir exaltar o seu santo nome. Nós precisamos aprender a ver a beleza da santidade de Deus. Deus é tri, santo, santo e santo. Só Ele é três vezes santo, porque Ele é completamente santo. E nós glorificamos a Deus porque Ele nos tirou das trevas, nos transportou para a maravilhosa luz para nós sermos pessoas santas. Isso significa pessoas separadas, pessoas ungidas, pessoas agraciadas com o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que visitou Maria, um dia visitou a minha vida, um dia visitou a sua vida. Por isso nós somos bem-aventurados, por isso nós cremos nele, por isso adoramos Ele, por isso exaltamos Ele, por isso não temos dificuldade nenhuma de vir à casa do Senhor e adorar ao Senhor neste dia que comemoramos o Seu nascimento, o Natal propriamente dito. Meus queridos irmãos, fazia 400 anos que Deus não falava através de profetas. Havia um período chamado interbíblico, da qual nós vemos que muita coisa foi escrita, mas nenhuma foi assinada por Deus. Muitos livros apócrifos não espirituais foram escritos nesta época e a palavra de Deus, ela se calou. Jesus não falava através de profetas, através dos sacerdotes, Jesus não falava, Deus não falava com o Seu povo, o Seu povo estava praticamente sem ouvir a voz de Deus. 400 anos de silêncio, 400 anos da qual o povo esperava a redenção, o povo esperava ouvir a voz de Deus, mas o povo não conseguia ouvir a voz de Deus. Deus estava em silêncio, o céu estava de bronze, não se ouvia a voz de Deus. Você entrava na igreja e não escutava a voz do Senhor, você colocava um hino e parecia que Deus não falava com você. As pessoas pregavam a palavra e você saía triste porque aquela palavra não foi para você. Você buscava Deus em oração e Deus se calava. Você esperava algum profeta levantar e nenhum profeta levantava. As pessoas estavam atemorizadas porque Deus não falava. As pessoas estavam quase sem esperança, mas Deus não falava. As pessoas entravam em desespero e Deus não falava. As pessoas queriam solução para o seu casamento e Deus não falava. As pessoas queriam um emprego melhor, ir para algum lugar melhor, salvar o seu filho, a sua filha que estava nas drogas e Deus não falava. As pessoas queriam alegria e paz interior e Deus não falava. Mas havia um casal aqui. A Bíblia nos chama de José e Maria. O seu José e a dona Maria lá da Quitanda. A Bíblia diz que eles eram camponeses, pessoas do sítio, que estavam trabalhando na roça. A Bíblia diz que eles eram achados fiéis perante o Senhor. Como ser fiel se Deus não falava? Como ser fiel se Deus não tratava no seu ouvido? Como você se manter fiel mesmo Deus se calando? Como você se manter fiel mesmo quando Deus não fala com você? Como você se manter fiel mesmo quando você pede a cura e Deus não te cura? Como manter-se fiel quando você pede para ser batizado com o Espírito Santo e Deus não batiza? Como ser fiel quando você fala que você quer ser usado no horror e parece que você não consegue cantar? Como ser fiel quando você pede para Deus te usar na palavra e você não consegue pregar? Como ser fiel quando você entra na igreja e você não sente a unção com o Espírito Santo? E você não consegue dar aquele glória a Deus, aquele aleluia gostoso? Como ser fiel quando você pede as coisas, pede para resolver o problema e Deus não resolve? Deixa eu te dizer uma coisa, o seu Zé e a Dona Maria permaneciam fiéis na presença do Senhor, mesmo Deus se calando. Eu quero dar um recado para você, parece que o céu está de bronze e Deus não fala, Mas quando Deus se cala, alguma coisa Ele vai aprontar, alguma surpresa Ele vai aprontar. Se prepare para as surpresas de Deus, porque Deus quando se cala, Ele está tramando alguma coisa para a tua vida. E não é pouca coisa não, Deus está no tramar alguma coisa grande, Ele quer ver até que ponto você é fiel a Ele. Até que ponto você pode permanecer fiel a Ele. Por isso não se desistere, se Deus não falar com você, levante a sua unha e continue adorando a Deus. Continue revindo na igreja, continue ouvindo honrores a Deus, continue lendo a sua palavra, Porque Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Pode abaixar um pouco aí o balanço, senão eu vou te surpreender. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles eram camponeses, pessoas do sítio. E você irmão, eu não sei de onde você veio, do Brasil, mas a maioria das pessoas que eu conheço vieram do interior. Como eu vim do interior, eu sou do interior de São Paulo, mas eu sou da cidade. E a gente se sente por ser da cidade. Mas nós conhecemos pessoas rurais, pessoas da zona rural, pessoas do campo, Pessoas que trabalham na lavoura, pessoas que plantam o seu milho, a maniocas, a macaxeira, Pessoas que cuidam do seu gado, pessoas que cuidam do seu leitãozinho, Pessoas que trabalham no campo, naquela vida, como eu digo, pacada, aquela vida rotineira. Uma vida no sítio, é uma vida que você não espera muita coisa. Papai e mamãe, quando trabalha na roça, ele está lá, acorda de manhã, vai cuidar da hortinha, Mamãe vai cuidar da hortinha. Papai vai cuidar da hortinha. Vai cuidar da terra, vai cuidar da terra. É a vida inteira que é um marasmo. Parecendo que o tempo não passa, parecendo que as pessoas não envelhecem, Parecendo que papai e mamãe envelhecem, sempre com o mesmo vigor. Lá no sítio, você acorda às quatro horas da manhã, Nove horas que está almoçando, Três horas da tarde já está jantando, Três horas da tarde já estou dormindo, Aí você acorda lá, pelas cinco horas da tarde, Fala, bom, cadê a Jana Flick? Já está na hora de dormir. E você perde, você vai dormir com fome, Porque no sítio essas coisas são diferentes. No sítio parece que nada extraordinário vai acontecer. No sítio parece que nenhuma coisa fora do normal vai acontecer. A coisa fora do normal que pode acontecer, O trator que entrar de vez em quando, É alguma coisa acontecer. Alguma tempestade passar. Mas eles não esperam muita coisa. Eles não esperam como pessoas da cidade, Que esperam crescer. Esperam ser empreendedores. Esperam ser empresários. Esperam ir para a faculdade. Esperam ir para o exterior. Fazer um curso profissionalizante. Pessoal do sítio é sossegado. Quem sabe o nosso velho José Andava para lá e para cá, para a Maria. Estava despozada, feliz da vida. Como a história diz que José já era um senhor de idade. Ia casar com a menina irmã. Ei José. José estava todo feliz, parcial. Quem é só viva? Que filha rapaz. Isso aqui é minha esposa. Minha futura esposa. Olha essa galerinha bonita que Deus me deu. E passava para lá e para cá. Oh maravilha de Deus. Mas nada acontecia. Uma coisa era certa irmão. Eles eram fiéis a Deus. Eles teviam a Deus. Eram uma das pessoas que não acordavam. Faziam a sua oração e a sua peste. Antes de dormir faziam a sua oração e a sua peste. Amavam a Deus sobre todas as coisas. Foi muito. Eles haviam ouvido na vida. Eram pessoas simples. Pessoas simples. Pessoas que não esperavam. Não tinham cadância material. Elas queriam talvez que os filhos crescessem. Que os netos fossem para a cidade. Mas eles não. Eles estavam no campo. E talvez eles pensariam que iriam acabar a vida assim. Até que de repente. Ainda bem que existe um de repente. Ainda bem que Deus nos surpreende. Ainda bem que tudo que Deus faz é de surpresa. Tudo. De repente. O anjo chamado Gabriel. Foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem esposada com José. E que se salve a graciada. Eu vim dar a tua história. Aleluia. Você vai sair do marasmo, Maria. Você vai sair dessa vinha apagada. Chega de rotina. Chega de ficar vindo todos os dias. Trabalho, casa. Casa, trabalho. Casa, trabalho. Trabalho, casa. Chega dessa rotina de fim de semana. Sábado à noite, culto. Domingo à tarde, culto. E nada acontece. Parece que você vai ficar alegre. São 50 anos. E 50 anos a mesma coisa. Nada vai mudar a sua vida. Uma rotina atrás da outra. Mas ainda bem que existe um de repente de Deus. Quando o anjo Gabriel. O servidor das vozes novas. Chega na nossa casa e bate. Ei, salve a graciada. O Senhor é contigo. Tem que destruir para as mulheres. Eu vim mudar a tua história. Eu vim mudar a tua vida. Jesus Cristo veio para abalar a sociedade. Jesus Cristo veio para te tirar dessa vida. Uma asma pagada que nós estamos vivendo. Essa é a marida de vitória. O que você sonha é para você, irmão. Tem gente na igreja que funciona com nada. Viva na nossa, uma rural. Tem gente na igreja que não espera mais a cura. Não espera mais se ele pega um cigarro. Não espera um dia, talvez, encontrar com os parentes do Brasil. Porque não está dando certo, nunca guarda dinheiro, só entredita. A trazer se ainda tem um desespero, está devendo a prefeitura. Teve um monte de moça, não sabe como vai fazer. Deus chegou para mudar a situação da nossa história. O Senhor Jesus chega. E onde Ele chega, Ele muda. Não interessa se você é um cancotez. Não interessa se você anda na zona rural. Se você é conhecido como caipira no mato. Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o inelécto. Deus não olha para a vez de mamar. Deus quer saber se Deus me enviar aqui. Para Ele nos dar. Levanta a mão e você celebrar esse Deus. Deus quer nos dar. 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 Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É bom você buscar ser um poligoto. É bom você buscar ser um empresário. Deitar abrir o seu negócio no Brasil. Comprar a sua casa no Brasil. Ou aqui no Japão. É bom você fazer planos para trovar de carro. Ou dar emprego. É bom você fazer planos com a sua família para viajar. Quem sabe para o exterior. Para o Bahia. Para a Austrália. Conhecer outros lugares diferentes. É bom você fazer planos para a sua vida. Mas esses dois aqui, irmãos. Eles eram pessoas simples. Pessoas do mar. Pessoas que não tinham talvez a teologia. Não tinham conhecimento bíblico. Não entendiam talvez de técnica vocal. Não entendiam de oratória. Não entendiam de nada. Mas eles continuamente faziam a sua prece. Oravam a Deus. E permaneciam que é isso. Muito mais do que teologia. Muito mais do que você conhecer técnicas vocais. Muito mais do que você saber tocar. Um, dois, três, quatro, cinco instrumentos. Muito mais do que você levantar um paralítico. Muito mais do que você está visto a cego. Vale mais você ser íntegro. Vale mais você ser fiel. Vale mais você ter uma vida irrepreensível. Na presença de Deus. O homem pode te rejeitar. O homem pode apontar o dedo e dizer. Não é. Não presta. Não faz. Não isso. Não aquilo. Mas só Deus nos conhece por dentro. O que Deus não aceita é desculpa para pecar. E quando a gente pega. Fica por ser que vai dar uma desculpa. E Deus não aceita. Pecado é pecado. Quando desculpa ao centro. Se tornou pecado. E nós não podemos abrir concessão. Se você quer que Deus visite a tua vida. Conserte ela em nome de Jesus. Tenha a tua vida no altar. Independente se você canta. Se você não canta. Você pode não cantar. Não pregar. Não saber nem ler a palavra de Deus. Mas permaneça fiel ao Senhor. Porque de repente. Porque de repente. Porque de repente. O anjo Gabriel. Alguém em uma cidade. A Galileia chamada Nazaré. E suprima que Deus sabe. Que Deus conhece você. Não importa se você está lá no meio do mato. Deus conhece a sua vida. Não importa se você está escondido. Lá dentro da igreja. Deus sabe aonde você mora. Deus sabe o que você faz. Deus te conhece. Por dentro e por fora. Deus conhece o teu acertar. E o teu levantar. Que longe perdes o teu pensamento. Esquadinhas o teu caminhar. Como Ele mora. A sabedoria e o conhecimento. Ele te vê. Que por dentro e por fora. Deus te conhece. E Ele vai até você. E você me põe inesperada. Quantos podem adorar a esse Deus? Quantos podem adorar a esse Deus? Quantos podem adorar a esse Deus? Para quem você escolheria entregar a missão de ser a mãe do Salvador? Você nunca iria escolher uma adolescente da igreja. que não teria capacidade de louvar e entregar de nada. Escolheria essa tua bondade. Mandando a graça. Dá um favor, igreja. Só Deus para confundir o homem. Você talvez até hoje na igreja nunca se sentiu à vontade de fazer nada. E Deus pode te tocar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Deus entrar aí. Muita coisa começa a mudar. Lembra quando Deus tomou conta da sua vida? Quando você levantou a mão e entregou a sua vida para Jesus Cristo? O que mudou na sua vida? Como você tem que lutar contra você mesmo? Contra as suas paixões? Eu gosto de fumar? Tem que levar. Eu gosto de beber? Tem que parar. Eu gosto de falar? Tem que parar. Tu tem que parar? Tem que parar. Porque nada disso vai te levar para o lugar onde eu quero. Você precisa se antificar em sua vida. Eu tenho uma missão especial para você, Maria. Eu tenho uma missão especial, mas não é nada fácil. Você vai experimentar a rejeição. Você não é casado e vai se achar grávida. Você não vai conhecer o seu pai. Vai perguntar quem é o pai dessa criança. Você não sabe o que dizer. Se você falar que é Deus, vão te chamar de maluca, de louca, de aloprada. Como Deus vai caminhar uma pessoa. Você está doida com as muitas palavras que não diz a vida de aze delirar. Você não sabe o que vão explicar. Você vai ter que carregar isso. A missão que eu tenho para você não é fácil. A missão que eu tenho para você não é fácil. A missão que eu tenho para você não é fácil. A missão que eu tenho para você não é fácil. Mas eu não tenho inteligência, eu não tenho estudo. Eu sou uma pessoa do campo. Não me interessa. A missão que eu tenho para você é grande. A missão que eu tenho para você é especial. A missão que eu tenho para você é grande. A missão que eu tenho para você é grande. A missão que eu tenho para você é grande. A missão que eu tenho para você é grande. É algo que eu preparei especialmente para você. Portanto, eu quero que você saiba que eu escolhi a Deus. Tem de todas as pureza bem aberturada. O glória a Deus que você escolheu. Para estarmos aqui na igreja. Adorando a Deus. Exaltando a Deus. A missão não é fácil. A missão não é fácil. Mas a vida desnegue-se a si mesmo. É ser meu discípulo. Ninguém pode ser meu discípulo. Se não é um discípulo, você está ganhando. Não é o que você quer ganhar. É o que você está ganhando. Renunciar que você vai ganhar uma coisa. Jesus disse. Você tem que renunciar que você tem. E você ainda que insiste em servir a Deus. Você ainda insiste em ficar negando. O homem santo chega para você e diz. Negue-se a si mesmo. Renuncie tudo quanto você tem. Barrega a sua cruz. E você ainda insiste em ficar aqui. Você ainda insiste em glorificar a Deus. E você ainda insiste em glorificar a Deus. Você sabe porquê? Porque existe uma coisa que dentro de você. Que faz com que você não desista da cabeça. Que fez até agora que você não parasse. Que apesar das dificuldades, você diz. Eu vou continuar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não gosto de fã de pau. Eu preciso de quebrar nada. Quando você começa a buscar. A primeira coisa que Deus faz. É te quebrar a inveja. A inveja que você tem da outra que está ali. Do outro que está lá. Deveria ser eu e não ela. Deveria ser eu e não ele. A inveja que você tem das pessoas. A cobiça que você tem. Pela vida dos outros. Se tivesse a vida. Se tivesse a família. Se a minha família fosse como a de fulano de tal. Se o meu casamento fosse como um casamento de tal. E nós começamos as coisas alegrias. E Deus está dizendo para nós sermos felizes com o que nós temos. Deus está dizendo para você ser feliz com aquilo que você já tem. Porque esse é o melhor de Deus para a tua vida. O que você já tem. O que você tem. É a coisa mais preciosa. Que Deus deu para você. Se você não for grato com aquilo que você tem. Você jamais alcançará aquilo que Deus tem para você no futuro. Jesus tem você. Um pão de dois peixinhos. Levantou e deu graças para alimentar cinquenta mil. Porque Jesus não estava olhando para aquilo que você tem para os dois peixinhos. Jesus estava olhando para aquilo que você tem para os dois peixinhos. E Deus tem graça para quem você tem nas mãos. Agradeço a Deus. Então o salário é pouco que você ganha. Mas vem do céu. É trabalho justo. Não tem só cem mil. Mas é trabalho abençoado. Eu já passei o risco com oitenta mil e aí. Vocês já estão pagando o financiamento de carro. Ainda sobrou vinte e cinco mil no final. Então me pergunte como. Vai falar com ele que impossível é ele que faz. Eu ganhava quatrocentos mil. Não sobrava vinte mil. Fui ganhar oitenta. Tenho o dízimo. Tenho a oferta. Já sobrou vinte e cinco mil. Mas como não interessa. Você não precisa saber o processo do milagre. É só pegar a mente e se glorificar a Deus. Deus é fiel, irmão. Só que você não pode duvidar do poder de Deus. Às vezes nós queremos entender o trabalho de Deus. Mas Deus não quer que você entenda o trabalho de Ele. Ah! Maravilha, meu Deus. Ele diz. Cumpra-se em mim. Amém. A vontade do Senhor. Cumpra-se em mim. Você tem a vida de Paulo. Sai de Jesus e de Jesus. Fala na cara dele. Que eu vou mostrar para ele. Que ele vai viajar o mundo. Ele vai escrever dez livros do Evangelho. Do Evangelho do Novo Testamento. O quanto ele deve padecer. Vai lá e diz para a Saulo de Tarso. O quanto ele vai sofrer. O quanto ele vai penar. Para ser grande. O que é cristão não é cruzeiro no caríbo. Não é aposentadoria precoce. Tem crente que acha que é aposentadoria precoce. Agora morar, depois vai mandar pão. Vamos trabalhar mais. O Pedro é o Angélico. Deus vai fazer um milagre. A vida é impreguiçoso. Vai ter uma formiga. Preguiçoso são problemas de se deseja. Mas nada alcança. Porque a preguiça não deixa de trabalhar. Eu conheço muito o crente, irmão. Ele tem. Eu acho que eu vou trocar de carro. Mas não tem coragem de levantar a segunda-feira para trabalhar. E aí vai orar. Jesus, eu vou se trocar de carro. Ai. Ainda bem que eu não sou Deus. Senão eu já tinha dado uma patada. Então levanta daí, rapaz. Você sabia que é fácil adorar a Deus? Sabe por quê? Porque Deus está em cima. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Sabe por quê? Porque Deus é Todo-Poderoso. E se Deus fosse uma pessoa que estivesse sentada ao seu lado? Você queria ser um ministro. Você não adoraria. Por quê? Porque é a lei, irmão. E se você estivesse ali com Jesus? Você está do lado desse irmão aqui. Se ele chegasse, eu sou o pão da vida. O que é você? Eu sou a luz do mundo. Você está louco? Se dá sangue por medo da minha carne no bebê do meu sangue. Você está maluco, rapaz. Tu é carne, irmão. Tu é carne, irmão. Eu sou carne. Tu é só um pouquinho maior do que eu. Bastante, pai. Mas, vem, me pega aí. Pega aqui também, rapaz. Outro dia, tu estava cansado, foi dormir no marco. E disse que é Deus. Como é que eu vou adorar uma pessoa dessa? Sabe o que Jesus disse? Amar é o próximo. Amar é o próximo. Amar é o próximo. Amar é o próximo. Se você não consegue amar esse irmão que está vendo, como você vai amar a Deus que nunca viu? Se você pensa mal nessa pessoa que congrega com você, como você vai querer entrar no céu? Isso é mais do que brincadeira, que fica pedindo o poder de Deus, irmão. Sabe o que a esposa de Jó disse para ele? Ainda mantém-nos a integridade? Não é, velho. Diz integridade. Ainda mantém-nos a integridade? Sendo uma pessoa íntegra? Sabe o que é a palavra que Deus diz? Não julgue o teu próximo. Porque todos vão de se comparecer ao tribunal de Cristo. E cada um vai dar conta pela sua própria vez. Não julgue-se para que não sejam ajudados. Porque com a medida que você julga esse irmão, você vai ser julgado. Jesus nasceu para fazer a diferença. E é isso que vai fazer com que você seja diferente das pessoas que estão lá fora. Porque cultuar esse Deus, qualquer um cultua, até o mínimo que eu cultuo esse Deus. Até o mínimo que eu tenho fé nesse Deus. Mas deixar ser transformado nesse Deus, só tem a vida. Deus, não. Aleluia. Glória a Deus. Isso é diferente. Aleluia. Está todo mundo na rodina, porque falando mal de todo mundo. Você. Ele deve ter os problemas dele. Quem sabe? Pegou a irmã aí de jeito, ela ficou brava na hora. Foi só um momento. Não vamos trocar o momento por uma vida? Todos nós temos um estalo de ira, raiva. Uma hora a gente fala uma coisa que nem a gente gostaria de ouvir. Como vendo? Deus não vai te julgar por um momento. Deus vai te julgar por uma vida. Por isso, não se descuide de querer sair da igreja por causa de um momento da tua vida. Você se culpa por uma coisa que não deu errado, que não deu certo na sua vida. E você culpa a sua vida inteira. Deus está em ti. Aleluia. Aleluia. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. E ela disse, como se farais? Como nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu? Como nós vamos fazer esse desejo se tornar realidade? Como pessoas, às vezes, lá na igreja, aí tem igreja, aqui na igreja, lá na sede, as pessoas que você conhece, elas mudavam tanto a concepção de servir a Deus, antigamente se sonhavam em pegados de ideões. Não? Mas eles começam a sonhar de gravar de seteiro. Hoje não se tem sonho mais nenhum. Deus Santo, Deus Santo. Não seja um jovem que quer pregar na lupa, pregar é difícil, irmão. Os nossos congresso de jovens. Pastor, eu não tenho que se pedir a pastora de igreja, para sair, para levar o rebanho de lado, para pregar nos congresso, porque não tem jovem com joelho no chão. Pai, para ir para pegar! Pastor é pastor, irmão. É ministério. Ele vai dar conta não porque ele pregou no congresso, mas porque ele é pastorado. São ministérios diferentes. E eu sei que nessa igreja Às vezes pode ter evangelistas Pessoas chamadas para ministrar A palavra de Deus E estão se encolhendo Nós não podemos nos calar mais Você já não tem sonho De gravar um CD Tem sonho de se profanalizar Eu não sei Se tornar quem sabe uma maestra Uma maestria Uma maestra da orquestra Nem sei como é que fala isso Mas você quer se profissionalizar Irmão E o teu sonho você está encolhendo com a barriga Você não tem mais sonho para nada Qual é o teu sonho? O que você espera de um Deus tão grande Que você glorifica? De um Deus todo poderoso Que você adora? Às vezes nós não esperamos nada Sentamos na igreja E temos que dar uma escolha E Deus ir embora para casa Porque amanhã eu tenho que acordar cedo E nós não esperamos Que um culto como esse O anjo do Senhor Pode visitar a tua vida E mudar ela Você não será mais a mesma pessoa Se você deixar Deus tomar você Maria poderia ter os seus 13, 14 anos de idade Que menino com 3, 14 anos de idade Quer sair com um ângulo do outro na igreja Não, não pode Avivamento é palavra O que é isso? Mas eu dei em Marinhados capítulo 2 Você estava estudando a palavra Você estava joelho no chão Avivamento é oração Intimidade com Deus Entendeu? Nós colocamos na faculdade teológica Na igreja Já não chega Isso aqui não é uma coisa que o céu São 7 anos de teologia Isso aqui não leva você para o céu Isso aqui só te dá conhecimento Intelecto É como se você estudar a música Se você não praticar O que vai te dar força para você praticar a oração Acabou Sabe o que eu estou dizendo nisso? Deus está dizendo aqui Que tem pessoas aqui que não oram mais Já estão 15, 20 anos no Evangelho Já sabem muito Não precisam mais orar Essa pregação já ouvi Eu vou contar um testemunho Os irmãos aqui já ouviram lá em Saná Lula Há duas semanas atrás Escute, talvez você só ouve Em vídeo E no Youtube Há duas semanas atrás Eu comecei a ficar meio pinel na cabeça Só que eu ia orar Não que eu não orava Vou deixar claramente Mas eu estava ficando doido Doido Tudo era oração para mim Acabava tudo de sábado Eu esperava todo mundo ir embora Voltava para a igreja E orava Acabava duas horas Três horas orando Aí depois ia jantar Com os irmãos lá Que costumam orar Saí depois para jantar Chegava em casa Eu orava mais E todo dia Eu fiz uma oração Deus Entre duas e meia Três e meia da manhã Se o Senhor me acordar É para eu orar Se passar disso Eu vou dormir de novo E todo dia eu acordava Era entre duas e meia E três e meia E eu naquele som De Jesus Orar E você olha Quando Deus começou a me envolver Na oração Aí o som já era Aí sempre você vai dormir Aí você fica lá deitado Esperando o som não vir O som não vem O que você vai fazer? Vou orar mais um pouco Até da hora E eu ainda orava E orava E eu chegava Agora na Fábio Para ter uma vontade De ir embora Eu ia sair esteve Para chegar em casa E orava Eu falei Eu não tomei Eu batei a cabeça É um bom lugar Não estava dormindo Isso não é normal Jesus Meu Pai do céu Eu não estava com vontade De sair pegando Capeta no rato Né? Essas coisas Eu falei Jesus Eu não tomei não Teve um dia Que no meio do queimbar Lá Não tomei o joelho E comecei a orar Eu falei Você vai estar nem embora Não é possível Eu estou ficando doido E eu orando 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 E eu tinha um compromisso Na cidade de Rio Grande O Rio Grande Dá duas horas e meia Que ouça Marquinhos E o pastor Arou Do centro de liga Eu falo assim Barão Se tu for Ele fala Barão Eu falo bem Se tu for Para muito longe Tu dorme no hotel Não vem embora não Porque depois da pregação Fica cansada Não vai que você Ficou no meu pipoca Você vai dormir no volante Eu falo Pastor Eu não vou embora no hotel Não é a minha cama Não é o meu aconchego Então leva alguém com você Eu falei Tá bom Mas no meu pensamento Eu não vou levar alguém Vou voltar Aí no meio Na quarta-feira O presidente de hoje Ligou para mim Barão Tu vai dormir lá De novo Eu vou dormir lá Eu tenho pregado comigo Então eu vou bater lá Voltar Eu quero distanciar em casa Para não viajar de novo Ah Então amei Mas se quiser levar alguém com você Eu não vou dormir Mas eu falei para ele Ah Então na sexta-feira Voltei de lá De novo Presbito Posso reservar o hotel Eu tenho três Aqui Alguma coisa vai acontecer Não é para me encontrar Alguma coisa vai acontecer Eu fiquei cafifado Chegou na sexta-feira O chefe chegou Você trabalha amanhã Eu falei Obrigado Já Pensei aqui Eu falei para ele Até meio-dia Como se eu fosse É Até meio-dia Ele falou Ok Então Estou bem Cheguei em casa Eu vou para correr Tomar banho Pegar as coisas Mas eu vou chorar E quando eu dobrei o joelho Eu tive a certeza De que eu ia morrer Que eu ia morrer Obrigado Obrigado.